Fala aí seus três principais álbuns do Metallica, Top 3, segundo Jimmy London, do Metallica, o pessoal aqui do Metallica... Antes de mais nada, tá bom, vamos falar do Metallica, eu vou falar uma parte aqui para já perder todos os meus seguidores. Eu adoro o Senengar, tá? Eu adoro o Senengar. Eu não consigo entender isso, bicho. Inclusive, French e Senengar, eu colocaria numa lista de top 15 músicas do Metallica, né? Top 5, não, mas top 15, eu acho as duas músicas muito boas, tá? Deixando isso claro, caralho, eu adoro o Garage Pink, eu adoro o caralho também, isso é um cacete, mas óbvio, não são principais, né? O álbum Preto é o álbum Preto, meu irmão, não tem conversa, ele vai ficar ali primeirão, porque eu vou fazer logo de cima para baixo, né? Mais do que o que ele fez pelo Metallica, pelo que ele fez para a música e para o rock mundial, né? Ele determinou o que seria rock, como soaria o rock pelos próximos, sei lá, 30 anos depois que ele saiu. O álbum Preto é incrível, e ainda vai fazer... Cara, vou te falar, bicho, acho que até hoje é difícil você pensar em alguém que tenha composto algo para o rock, tirando assim, sei lá, o Black Sabbath, tirando coisas que são importantíssimas, mas realmente bandas que tenham feito alguma coisa tão importante para o destino do resto da música. Aí eu vou ficar na posição complicada aqui para o segundo, porque realmente aquele início ali, o Master, o Hyde e o Klemall, eu entendo, eu não vou falar que faz isso do mesmo disco, mas é aquela fase do Metallica, trash metal, moleque, criança, né? Tocando trash metal de uma maneira totalmente irresponsável, botando para foder, que eu vou colocar no segundo lugar, assim. Digamos que o primeiro lugar do Metallica é o Black Album, porque é o disco pica para caralho que determinou o futuro do rock. O segundo lugar, o segundo melhor disco são esses três, o Master, o Hyde e o Klemall, porque são o Metallica na sua fase mais caralho, carismática, moleque, responsável. E vou colocar em terceiro lugar aí... Vou colocar o Garage Ink e o Sennengar juntos e as pessoas vão me odiar, mas foda-se, não tem nada a ver com isso, eu me amarro nos dois. São os outros dois discos do Metallica, que eu acho que são coça de retalho, o Sennengar foi, inclusive, composto desse jeito, né? Era riff gravado e junta, e aí faz uma música aqui, não sei o quê. E o Garage Ink, de uma certa maneira, também é coça de retalho, é uma de cover que eles foram juntando ali, de uma maneira que até, né, a música é gravada em lugares diferentes, suando diferente, mas, cara, você percebeu a capacidade da banda, né? Consegue fazer duas coças de retalho e são esses dois discos do caralho. Então, esse é o meu desenho, assim, do que eu amo no Metallica. E aí